Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, caríssimos irmãos e irmãs, neste domingo a liturgia, as três leituras, nos fala sobre uma realidade do sofrimento. Há um mistério em todo sofrimento humano, e a maior infantilidade do coração de uma pessoa, é não querer sofrer, ou querer fugir do sofrimento. Nós sabemos que nós não somos masoquistas, ninguém tem prazer pelo sofrimento, e ninguém quer sofrer. Mas, o sofrimento é uma realidade inerente à condição humana. Então nós temos que sair do nosso, toca tu coelho, não é? Do país, talice, das maravilhas. Que é uma vida que a pessoa pensa ou acha que não vai sofrer. É interessante, tem umas igrejas protestantes que está escrito assim, né? Vem aqui e pare de sofrer. Acabou o sofrimento. Irmãos e irmãs, essa é a maior mentira. É a maior ilusão que uma pessoa pode trazer para a sua vida. Porque o sofrimento nós sabemos, na sua raiz, na sua origem. O sofrimento nós sabemos que é fruto do pecado original. Quando o ser humano rompe a sua aliança com Deus, ele vai estar carregado com os sofrimentos. Seja os quilhões do pecado, e São Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Porque Deus, quando tu cria o homem e a mulher, Deus a coloca num paraíso. O homem ia viver eternamente com Deus, sem dor, sem sofrimento. Sem os quilhões da morte, mas com o pecado nós sabemos que todo o mal que há no mundo surgiu, aconteceu. Então por causa disso, da realidade do pecado, o sofrimento sempre vai estar presente na nossa vida. O que é o sofrimento de uma guerra, irmãos e irmãs? É fruto, é raiz do egoísmo do ser humano, do pecado do ser humano. Então nós podemos olhar para os sofrimentos diversos da humanidade e perceber a raiz sempre será o pecado. Logo, Deus não criou sofrimento, Deus não tem prazer com o sofrimento. Deus não tem prazer com isso, irmãos e irmãs. Mas a consequência do pecado é trágica na nossa vida. Ela é tão trágica que o pecado vai gerar uma morte eterna. E a morte eterna vai ser o maior sofrimento de uma pessoa. Então nós temos que entender essa realidade. Porém, dentro disso, nós temos que parar e perceber e discernir se os sofrimentos que talvez eu estou vivendo, talvez são sofrimentos da realidade humana, ou talvez são sofrimentos frutos de pecado. Porque, irmãos e irmãs, muitas vezes, 90% das nossas cruzes não é que Deus o enviou. Mas talvez são frutos de escolhas erradas, de pecados, de situações. Talvez uma forma mais simples para você entender isso, uma pessoa que fuma, uma pessoa alcoólatra, ela pode adquirir o câncer, ou uma cirrose, e quanto chega, o que Deus tem a ver com o câncer, o que Deus tem a ver com a cirrose, ou tantas outras situações, é fruto, é consequência de um pecado, de um vício na vida daquela pessoa. Então muitos dos nossos sofrimentos, talvez, irmãos e irmãs, é fruto, é raiz do pecado. Ou talvez outro modelo de pecado, que é interessante, que vai acarretar tantos sofrimentos, é o atutério. Nós sabemos que o atutério é pior que o câncer, porque o atutério, além de trair o próprio amor, a própria aliança conjugal, é uma traição para com os filhos. E no atutério vai acontecer uma separação, e com essa separação, os filhos vão sofrer, os filhos vão ser macerados pelo sofrimento, mas onde está a raiz? A raiz sempre é o pecado. Então nós temos que perceber isso na nossa vida, irmãos e irmãs, porque qual a grande tentação das pessoas, quando vê o sofrimento, porque eu estou sofrendo, ou querem colocar a culpa do sofrimento em Deus? Deus, Deus tem nada a ver com o nosso sofrimento, irmãos e irmãs. Então muitas vezes, os nossos sofrimentos, é fruto das nossas más escolhas, dos nossos pecados. E logicamente a raiz disso, é o pecado. Outra realidade do sofrimento, irmãos e irmãs, o sofrimento também é uma realidade humana. Que todos nós vamos ter que carregar na nossa vida. Diz a imitação de Cristo, o que sabe aquele que não sofreu? Então no momento que nós já nascemos para essa vida, não é? O parto é doloroso, o parto é angustiante, diz que a pior dor de uma mulher é a todo o parto. E nós sabemos que a todo o parto é fruto também do pecado. Então irmãos e irmãs, nós já, para vir neste mundo, nós já passamos por esse parto de dor. De deixar o útero e a nossa vida humana. Se a gente faça uma profunda reflexão, como está nos livros sapienciais. De forma especial no livro de Jó. A nossa vida é marcada também pelos sofrimentos. Uma coisa que a gente não gosta muito de meditar. Sobre a morte. Eu já perdi o meu pai. Talvez tem pessoas que já perderam seus pais, seus familiares. Essa pessoa que você tanto ama na sua vida. Um dia, ela não vai estar mais com você. Ou ela vai deixar a sua casa. Nós também, irmãos e irmãs, não sabemos talvez a doença que nós vamos adquirir na nossa vida. Na nossa feliz. Então a nossa vida, ela possui uma catucidade. Ela possui a fragilidade do sofrimento. A fragilidade da dor. Isso é uma realidade humana. Que nós não podemos fugir. Não tem como nós saímos dessa realidade. O sofrimento. Porque no sofrimento há um mistério de Deus. Talvez é bonito porque diz que todo mal, Deus tira um bem. De todo sofrimento, Deus tira um bem. Talvez aí é o mistério do sofrimento. Talvez o sofrimento é o oitavo sacramento. Para muitas pessoas. E por que o mistério é o sofrimento? Porque Deus também está no sofrimento. Certa vez perguntaram para São João Paulo II. Até mesmo para Pento XVI. Como explicar o Chivitz? Como explicar uma guerra em que milhares, milhares, milhões de pessoas sofrem? O silêncio. O silêncio do sofrimento. Porque no sofrimento, irmãos e irmãs, está velado misteriosamente a presença de Deus. Então, naquele silêncio, Deus também sofre com a humanidade. E é por causa desse mistério do sofrimento, irmãos e irmãs. Que nós fomos perceber que Jesus, segundo o Santo Inácio, nasciam zeno. São Cricórnio nasciam zeno. Ele disse uma frase importantíssima. Só pode ser redimido, tudo aquilo que é assumido. É como está na segunda carta, que nós lemos na leitura aqui de hoje. Jesus, Ele é tudo semelhante a nós. Exceto o pecado. Ou seja, Jesus, ao se encarnar, Ele assume tudo o que é nosso. Tudo o que está relacionado à condição humana. E Jesus, Ele assume o nosso sofrimento. Então, irmãos e irmãs, sem Cristo Jesus, Ele vai redimir até mesmo o sofrimento. Ele vai redimir até mesmo a dor. E é bonito porque a primeira leitura é o cântico, o pequeno trecho do cântico, do servo sofredor, e diz, o Senhor quis. É muito importante essa palavra. Quis macerá-lo no com sofrimento. Jesus, irmãos e irmãs, Ele quis assumir o sofrimento, porque Ele quer redimir. A via de Jesus, foi a via cruzes, a via dolorosa. Jesus, Ele é o homem das dores. É por isso que Ele assume a nossa condição humana. Ele assume a nossa humanidade. Porque Ele vai viver na sua carne, durante toda a sua vida, o seu sofrimento. As dores humanas. Isso é tão forte, irmão e irmãs, que Jesus, após a ressurreição, Ele traz ainda as marcas da paixão. O que são as marcas da paixão? É a marca do sofrimento. É a marca da dor. Porque Jesus, ainda no céu, Ele continua, como diz a primeira carta de São João, Ele continua sendo o Cordeiro Santo, Imaculado, espiando os nossos pecados. Ou seja, se eu e você olharmos para Jesus, nós também vamos entender o mistério do sofrimento. O mistério da dor. É o que Jesus está falando no Evangelho de hoje. Se nós lemos o Evangelho de hoje, irmãos e irmãs, nós vamos perceber algo muito profundo na nossa vida. Mas os discípulos não entendem. Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis patizados com o patismo com que eu devo ser patiçado. O que é isso? Jesus. Ele sabe que Ele vai ter que beber o cálice. E o sofrimento, para Jesus, Ele coloca numa categoria de patismo. Por que isso? O que é ser patizado? Ser patizado é ser purificado. Então, para Cristo, o sofrimento de Jesus é um patismo. Por que é um patismo? É um patismo de purificação. Ou seja, através de Jesus, o sofrimento pode se tornar para nós um caminho de purificação. Este é o sentido do sofrimento na vida do cristão. E aqui nós podemos colocar dois tipos de cristãos. Diante do sofrimento. Como eu me comporto diante do sofrimento. Se eu sou um cristão de fé. Se eu sou um cristão que de fato ama Jesus. Eu vou ter a sabedoria. Eu vou ter a ciência de unir os meus sofrimentos aos sofrimentos de Jesus. E o meu sofrimento vai ser um caminho de purificação. Um caminho de santidade. Ou seja, um caminho para o céu. Os santos viveram isso na sua própria existência humana. Santa Teresinha que é... Nossa Senhora. Certo momento de Santa Teresinha. Eu não troco o cálice das minhas provações. Porque Teresinha, o seu pai, estava no manicômio. Estava sofrendo. E Teresinha, ela estava na noite escura da alma. Ela disse, eu não troco o cálice do sofrimento. Por nenhum gozo do céu. Por nenhuma experiência mística. Porque Teresinha descobriu no sofrimento um caminho de purificação. Um caminho de santidade. Então, irmão e irmã, nós temos que aprender isso na nossa vida. Os nossos sofrimentos é caminho para nos purificar. Como nós amadurecemos na nossa vida, irmãos e irmãs. Não é pelo sofrimento. Não é pela dor. Não é pela cruz. Então, o sofrimento, há um fruto pentito no sofrimento. Mas aqueles que podem acolher o fruto pentito do sofrimento. São aquelas pessoas que têm a capacidade de unir ao sofrimento de Cristo. Olha o que está falando aí, irmãos e irmãs, na primeira leitura. Que é fantástica para nós. Por essa vida de sofrimento. Alcançará luz. E uma ciência perfeita. Logicamente, Jesus. Na sua via cruzes. Ele sabia. Por ter signo divino. Que Ele deveria passar pela via cruzes. Pelo sofrimento. Para redimir a humanidade. Sim. Mas, Jesus. Ele alcançou essa luz do sofrimento. Essa ciência perfeita. Através da dor. É tão interessante. Há um santo. São Paulo está a cruz. Passionista. E Ele diz. Olha através da dor. Olha através da cruz. Olha através da chaga de Jesus. Nós vamos encontrar a ciência do amor. Então, enquanto nós unimos o nosso sofrimento a Jesus. Nós vamos encontrar o fruto do sofrimento. E o nome do fruto do sofrimento. É amor. Como diz Santa Teresa de Calcutára. Amar é doer. Amar é sofrer. Irmãos, isso é muito bonito. Eu sou sacerdote. Nesses meus cinco anos de pátria. Eu tive muitas experiências bonitas. Visitando os enfermos. Visitando os hospitais. E ali eu consigo perceber. Naquela UTI. Naquele leito do hospital. Naquela pessoa que está passando pela dor. Pelo sofrimento. Ali nós conseguimos perceber a presença de Deus. Por isso que a igreja condena a eutanásia. O que é eutanásia? Eu quero apreviar os meus dias. Eu vou matar aquela pessoa que está na UTI. Nós estamos privando aquela pessoa do sofrimento. Que talvez é um caminho de salvação. Por isso a igreja não aceita também a eutanásia. É um assassinato a sangue e frio. E nós sabemos que nos hospitais. Infelizmente há essa cultura. Porque eu manter aquela pessoa. Naquela UTI. Eu vou gastar dinheiro. Eu vou gastar milhões. Essa mentalidade. Está morte no mundo. E quantos cristãos infelizmente. Querem tirar o sofrimento. Querem apreviar a vida daquela pessoa. E mata. Isso é um assassinato a sangue e frio. Irmãos e irmãs. Porque o que está por trás. É uma sociedade. Que não quer sentir a dor. Não quer sentir o sofrimento. O que a igreja orienta. Vai tirar. Vai ser o caminho paliativo da pessoa. Vai dar os remédios. Para a pessoa sofrer menos. Porém. Ela vai morrer. De forma natural. O mistério do sofrimento. Mas quantos cristãos. Quantas culturas de morte. Estão matando as pessoas. Porque não quer sofrer. Nós temos que ter cuidado com isso. Irmãos e irmãs. Mas vamos voltar. Para a nossa meditação. Que é muito bela hoje. Para o nosso sofrimento. Minha humilha sumiu. Está aqui. E diz São Paulo. Eu preciso. Compreitar na minha carne. Aquilo. Que falta. Para os sofrimentos de Cristo. É como se Jesus. Não sofresse o suficiente. Não é isso. A igreja. Ela. É corpo de Cristo. A igreja. Ela passa pela paixão. Por isso. Sofrimentos. Na vida do cristão. E aquele doente. Aquela pessoa que está passando por isso. Se ela se une a Jesus. Ou seja. Ela também. Está consolando. Jesus. Dos seus sofrimentos. Das suas dores. Então esse é o segredo. Irmãos e irmãs. Então pensamos. Ao Espírito Santo. Essa graça. No nosso sofrimento. Nas nossas dores. Unir a Jesus. E se você cuida de alguém doente. Em casa. Talvez você cuida do seu pai doente. Da sua mãe doente. Isso é a coisa mais linda. Irmão e irmã. E você está cuidando de Jesus. Que Jesus que está doente em casa. Está sofrendo. Isso é muito belo. É tão triste. Quanto os filhos desnaturados. Abandonam os pais. Na hora está dor. Na hora está feliz. Que tristeza. Não. Cuide. Para me terminar. Como nós podemos viver esse sofrimento. Na nossa vida. Unido a Jesus. No caminho de purificação. Apenas uma palavra. A oração. É o que está na segunda leitura. De hoje. Com efeito. Temos o sumo sacerdote. Capaz de se compadecer. De nossas fraquezas. Pois se Ele mesmo foi provado. Em tudo como o nosso exceto. No pecado. Irmãos e irmãs. Olha que profundidade. Jesus. Ele se compadece. Da nossa fraqueza. Jesus se compadece. Do sofrimento humano. Deus. Não é indiferente. As nossas dores. Deus não é indiferente. As nossas cruzes. Porque Ele viveu na sua carne. A experiência humana. Não só isso. Todos os sofrimentos. Da humanidade. De Adão. Até o último homem. Todos os sofrimentos. Seja espirituais. Seja vício. Seja qualquer morais. Jesus. Ele passou. Por isso. Ele é o homem das dores. Ou seja. Não há sofrimento. Que Jesus. Não compreenda. Não há dor. Que Jesus não tenha passado. Não há cruz. Que Ele não tenha carregado. E eu pergunto para você. Qual o teu sofrimento? Qual a sua dor? Talvez se é a dor da solidão. Talvez é a dor da traição. Talvez é a dor do abandono. Talvez se é a enfermidade. Talvez são tantas situações internas. Olhe para o Cristo. Ele passou por tudo isso. Ele te compreende. Não só isso. Ele assumiu as suas dores. No madeiro da cruz. Por isso que o sofrimento cristão. Está envolvido. Neste mistério. Envolvido. No mistério de Cristo. Por isso. Eu ouço a falar. Que o sofrimento. Há um caráter sagrado. Aproximemos-nos então com toda a confiança do trono da graça. Para conseguimos misericórdia e alcançar a graça de um auxílio no momento oportuno. Irmãos e irmãs. Aqui é a oração. Para nós entendermos essa dimensão do sofrimento. E para nós termos força. De forma mais concreta. Para me terminar. Vamos ver como que Jesus de fato. Ele viveu. Essa via de dor. Essa via de sofrimento. Passa. Nós sabemos sim. Hebreus. E se eu sei que você vai trazer a palavra de Deus na minha missa. Pode trazer. Quem sabe os católicos te espertam pela palavra. Não é? Amor pela palavra de Deus. Aqui é muito profundo. Aqui é a mesma sequência da segunda leitura. Como Jesus viveu isso tudo na vida dele. Ele assumiu tudo como nós. Menos o pecado. Olha que bonito gente. Hebreus 5. 7. É ele que nos dias de sua vida terrestre. Apresentou pedidos. E súplicas. Com veemente clamor e lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte. E foi atendido. Por causa da sua submissão. Obediência. Embora fosse filho. Aprendeu com tudo. Aprendeu com tudo a obediência. Pelo sofrimento. E levado a perfeição. Se tornou. Para todos os que lhe obedecem. Princípio. De salvação. Eterna. A vida de Jesus. Com o Pai. Foi uma vida de oração. De clamor. De clamor. De lágrimas. De lágrimas. Para que ele pudesse. Ser obediente. Até a cruz. E o sofrimento. Jesus passou por isso. Lágrimas. Clamores. Para que? Para beber o cálice. Que ele está falando no evangelho. Em que momento Jesus. Ele vai derramar clamores. Lágrimas. Passa. Nós abrimos agora em Marcos. Para me terminar. Marcos. Capítulo. É Jé de Semana aqui. Esse texto que eu acabei de ler para vocês. O autor está olhando para Jé de Semana. O momento do Cristo. O jardim. E levanta consigo. Pedro, Tiago e João. Começou a apavorar-se. E angustiar-se. Cristo na sua humanidade. O medo da morte. O medo do sofrimento. O medo da dor. Ele sabe que é essa hora. Que ele vai ter que beber o cálice. Irmão e irmã. Aquilo que aconteceu na cruz. Ele aceitou neste momento. Na hora. Aqui é a hora de Cristo. É o jardim. Para nos reportarmos ao jardim do Éden. Da desobediência dos pais. Aqui ele vai beber o cálice. Aqui ele vai sentir a dor. E disse-lhes. Minha alma está triste. Até a morte. A alma de Cristo. Está passando pela paixão. Pela dor. Ouça que se é a nível psicológico. O trauma do sofrimento. A alma de Cristo. Permanecei aqui e vigiai. E indo um pouco adiante. Caiu por terra. Gente. Jesus. Tenta entrar nessa cena. Apavorado. Triste até a morte. Não tem força física. Diante da agonia. Do sofrimento. Que já está aparecendo para ele. Porque ele sabia que. Era a cruz. É o sofrimento. É a humilhação. E o sofrimento não é assim. Né gente. Quanto é tão forte. Nós perdemos a força. Não é. Não é assim. A perda está a morte. A gente perde as forças. O sofrimento humano. Irmãos e irmãs. Jesus está vivendo. O drama. Na sua própria existência humana. Caiu por terra. E orava. Para que se possível. Passasse dele. Essa hora. Pai. Se é possível. Afasta de mim. Este cálice. A humanidade de Cristo. Porque irmãos e irmãs. Neste momento. Jesus. Ele está bebendo. Ele está sentindo. Os sofrimentos. De toda a humanidade. É neste momento. Neste momento. Por isso que o demônio diz para ele. É impossível você. Aceitar. Assumir esse farto. Esse farto é muito pesado. E dizia. Ah papai. Tudo é possível para ti. Afasta de mim este cálice. Porém. Não o que eu quero. mais. O que tu queres. A oração. Jesus está na oração com o pai. E aqui. Ele fala. Não seja feita a minha vontade. Mas a tua vontade. Irmãos e irmãs. Essa oração mais perfeita. É essa. Enquanto os discípulos. Querem estar à direita. À esquerda. Eles falam. Vocês não sabem. O que estão pedindo. Essa não é a oração perfeita. A oração perfeita. O que? Que seja feita. A tua vontade. Em minha vida. E às vezes. Não é. Nós estamos passando por doença. Por enfermidade. Senhor. Cura. E se Deus não curar. E se Deus não tirar. Talvez. Esse peso da tua vida. Eu vou desistir. Não. Talvez. É necessário. Irmãos e irmãs. Que nós também bebamos. Do nosso cálice. Porque cada um de nós. Temos o nosso cálice. E nós só vamos entrar no céu. Se nós quisermos beber o nosso cálice. Assumir a nossa cruz. Quem não quer. Não vai conseguir entrar no reino do céu. Porque para entrar na glória. É necessário passar pela paixão. É necessário passar pelo sofrimento. É necessário passar pela dor. Ao voltar. Se encontrou-se dormindo. E diz a Pedro. Simão dormes. Não fostes capaz de vigiar uma hora. Vigiai e orai. Para não entrar de sem tentação. Pois o espírito está pronto. Mas a carne é fraca. Afastando-se de novo. Orava dizendo a mesma coisa. Irmãos e irmãs. Jesus na oração com o Pai. Ele continuava orando. 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 Jesus foi atendido. Sim ou não. Ao Pai. Não. Jesus tirou o cálice de Jesus. Quem falou? Jesus não foi atendido. Imediatamente. Ele teve que beber o cálice da paixão. Para que? Para que nós irmãos e irmãs. Alcançássemos a redenção. Ele foi atendido sim. Mas não de maneira humana. Mas segundo a vontade de Deus. Ele foi atendido sim. Na sua ressurreição. Mas era necessário passar pelo sofrimento. Assim nós precisamos. Irmãos e irmãs. Na nossa oração. Nós vamos ter força. Ter a graça de Deus. Para passar do sofrimento. Aí sim um dia. Quando chegarmos no céu. Como diz o Padre Pio. Que a nossa vida humana é como um crochê. As mulheres que estavam a ser crochê. Não é? Aqueles costurados. Nós olhamos. De baixo para cima. Só vemos bagunça. Não é? Um nó torto. Feio. Quando nós olhamos de cima para baixo. Cada pontinho. Cada nó. Não é? Está desenhando. Aquilo que estava no coração daquela mulher. No céu vai ser assim. Irmãos e irmãs. Quando chegarmos no céu. Lá nós iremos entender cada ponto da nossa vida. Cada sofrimento. Cada perda. Vai ter um sentido. De salvação. O sentido. De retenção. Mas para isso. É necessário. É necessário. Passar. Pelo sofrimento. E eu termino com essa frase. Diz Romanos 8. Que é muito bela. 8.29 E nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Tudo concorre para os bens daqueles que amam a Deus. Até mesmo o sofrimento. O sofrimento. Irmãos e irmãs. Então pensamos ao Senhor essa graça. Que Ele nos inspire. E nós entendemos essa realidade. Na nossa vida. Irmãos e irmãs. Então não tenha medo. Une a Jesus. O teu sofrimento. A tua dor. Aquilo que você vive. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa Senhora Jesus. Aplausos. Aplausos.